Se você tem essa planta na sua casa, queime-a imediatamente e descubra os benefícios que você vai ter aí na sua casa se você queimar esta planta. Sejam muito bem-vindos ao canal Loucos das Plantas. Você sabia que queimar alecrim vai trazer muitos benefícios para a sua vida? Não? Então pegue essa dica aqui maravilhosa. Então pessoal, primeiro vocês vão precisar aí de alecrim, tá? Se você tiver aí na sua casa, você vai cortar aí alguns galhos de alecrim e você vai secá-los. Então se você pegar essa quantidade aqui e você secar, você vai ter este resultado. Então aqui temos alecrim seco, tá? Isso aqui vai ficar assim, desse jeito. A gente vai utilizar o alecrim desse jeito. Vamos queimar o alecrim desse jeito aqui, tá? O alecrim seco, porque desse jeito aqui fica ruim, tá? Ele vai acabar fazendo aí muita fumaça ou não vai pegar fogo, tá? Então vamos lá. Agora você vai precisar de um potinho, tá? Eu vou utilizar esse daqui, mas você pode utilizar qualquer um, tá? Então ó, você vai precisar de uma vela, tá? Uma velinha assim, essas velas de rechô super baratinha. Se você tiver um outro pedaço de vela, você também pode utilizar. Mas eu vou utilizar esse aqui, que é o que eu tenho em casa. E agora para a gente atrair aí boas energias, tá? A gente vai utilizar o sal grosso. Esse daqui é sal grosso com anil, tá? Então você vai colocando assim, ó, ao redor. Já me diga aí de qual país que você está vendo este vídeo. Para eu te mandar um abraço especial. Hoje o abraço especial aí vai para todo Uruguai. Para todo Portugal. Para todo Brasil. E para toda Alemanha, tá? Então ó, vocês vão preenchendo assim. O sal grosso é bom que ele vai te dar a segurança. Se você tiver sal comum, você também pode utilizar. Então o sal grosso ele vai passar em segurança. Para não queimar, né? Para não ter perigo aí de queimar isso aqui fora deste pote. Tá? Então vocês vão ajeitando assim, ó. Vocês vão fazendo uma camada do lado. Assim, ó. Vou colocar aqui mais um pouco. Isso aqui é super simples, tá pessoal? Para vocês fazerem. E assim, queimar o alecrim vai ter muito benefício, né? Além de deixar a sua casa aí mais cheirosa. Vai espantar também moscas, mosquitos, pernilongos. Isso daqui é excelente para isso. Fora que o alecrim aí vai te trazer muita prosperidade. Vai te acalmar, né? É excelente aí contra depressão. Tá? Então ó. Depois que você colocou aí o sal grosso. Agora a gente vai colocar o alecrim. Tá? Então a gente vai despejar, ó. O alecrim assim, ó. Sejam generosos, tá? Podem colocar bastante alecrim. Pessoal que tem plantação de alecrim, tá? E não conhecia essa dica. Faz aí na casa de vocês. Que vocês vão ver que é legal. E forma até um item aí para decoração. Eu espalho isso aqui, ó. Em toda a minha casa. Fica um aroma de alecrim muito bom. Você pode fazer com outras ervas também. Tá? Se você tiver outras ervas aí. Arruda. Tá? Se tiver lavanda. Você também pode fazer. É que eu adoro fazer realmente com o alecrim. Então isso daí. Olha como fica bonito, pessoal. Só que o alecrim ele tem que estar bem seco, tá? Está aí, ó. Agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai acender. Vamos acender. E aí está, pessoal. Queime alecrim na sua casa. Que você vai ver que só vai ter benefícios, tá? Vai deixar a sua casa super cheirosa. E vai te trazer muita prosperidade. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.